Fala com a gente, calma, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre o cancelamento do James Corden. Se você tava no Twitter anteontem, você provavelmente viu que James Corden tava trendando e tava todo mundo falando um tanto de coisa dele, porque aparentemente ele fez uma piada que a galera não gostou muito, né, principalmente o fandom army. E foi em relação à ida do BTS à 76ª Assembleia Geral da ONU. E foi um evento muito maravilhoso, onde os meninos propagaram uma mensagem super importante. Então fica até o final que a gente vai analisar tudo o que aconteceu e explicar pra vocês se ficou confuso, porque na hora você viu mensagens picadas e não entendeu a história toda. Mas se você já chegou aqui, se inscreve nesse canal e dá like nesse vídeo e cometa, por favor. Sim, gente, engajamento no YouTube é muito importante. O YouTube conta muito com engajamento. E, gente, também vai seguir a gente nas redes sociais, nossos Instagrams, o Instagram do canal. A gente começou na Twitch, vai seguir a gente. Gente, lá na Twitch a gente tá fazendo muitas lives, assistindo muitas coisas com vocês. Então não deixe de seguir a gente lá também. Tem que seguir a gente na Sinto César pra você não perder nenhum minuto com a gente. Porque a gente tá nessa internet o tempo inteiro, gente. E com essa Assembleia da ONU, o BTS comprou a terceira vez que eles comparecem à ONU. A primeira vez foi em 2018, quando eles fizeram um discurso maravilhoso sobre a campanha Ame Você Mesmo, Love Yourself, que eles têm em parceria com a UNICEF. Da segunda vez foi ano passado, em 2020, quando eles continuaram falando sobre essa campanha e também sobre as dificuldades da quarentena que o mundo inteiro tava passando junto, né? Pra encorajar e incentivar os fãs. Nessa terceira visita à ONU, vários líderes mundiais foram convidados pra poder discursar na Assembleia de Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis são uma coleção de 17 metas globais estabelecidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E a meta é possibilitar que todo mundo tenha uma qualidade de vida melhor em 2030. Todos os países e todas as pessoas do mundo. E os meninos fizeram um discurso maravilhoso na ONU. Eles foram apresentados pelo presidente Moon Jae-in. E eles discursaram sobre muitas coisas extremamente importantes. Com a importância da vacina, de manter sua saúde mental, como nós não somos a geração perdida e sim a geração bem-vinda. E eles sempre mostram muita vulnerabilidade pro público. Compartilhando como foi difícil pra eles também esses dois anos. Mas que juntos a gente passaria por tudo isso. E ainda por cima, eles tocaram na importância de discutir sobre clima e aquecimento global. E eles ainda gravaram uma apresentação de Permissioned in Desk que começou dentro do prédio da ONU e terminou nas ruas de Nova York em uma transmissão ao vivo que teve mais de 700 mil pessoas. Bom, obviamente, já que eles já comprovaram ao longo desses sete anos de carreira por A mais B, que eles não são só o maior grupo da música do mundo atual, né? Eles já provaram por A mais B com a quebra de recordes, com a quebra de vendas, charts, todos os prêmios da crítica, todos os prêmios que a gente pode ganhar pra um grupo musical. Eles também são pessoas humanitárias. Eles também são ícones humanitários. Eles também fazem trabalhos que quase nenhum outro artista consegue permear tão bem quanto o BTS. Inclusive, o presidente Moon Jae-in os convidou pra essa assembleia. Fez questão de dar pra eles passaportes diplomáticos. Inclusive, em entrevista junto com o BTS, o próprio presidente disse que eles são a cara da nova geração. Eles são os bastiões de tudo de bom que eles querem propagar. Tanto dentro da Coreia do Sul, quanto no mundo. Então, os meninos são extremamente necessários em vários âmbitos, não só na música. E, obviamente, porque eles iriam fazer parte da assembleia mais importante dos grandes líderes mundiais desse ano, os holofotos iriam ficar neles mesmo. Toda mídia iria noticiar o fato que eles estavam lá, que eles estavam discursando pela terceira vez na ONU. Então, a gente estava esperando que, principalmente, talk show hosts fariam piada disso, falariam sobre isso, que a grande mídia cobriria esse evento. Aí, a gente tem que entrar agora no que aconteceu no programa do James Corden nessa semana. O James Corden ficou muito famoso por ser um ator que já fez vários papéis no cinema e também de ser um dos grandes talk show hosts, já que ele está à frente do Late Late Show, que é um programa dos Estados Unidos, apesar de ele ser um host britânico. E ele ganhou popularidade no mundo inteiro, principalmente com o quadro dele Carpool Karaoke, que é quando aqueles artistas sentam com ele no carro, vão dirigindo na cidade, cantando suas próprias músicas, músicas de outros artistas. Inclusive, o BTS já foi no Late Late Show várias vezes. E os meninos tinham muito carinho por ele. Eles sempre tiveram uma troca muito legal com o James. E as melhores entrevistas que o BTS dava nos Estados Unidos sempre foram no Late Late Show. E, inclusive, a gente tem um meme gigantesco no fandom, que foi quando o próprio Jimin apedou o James de Papa Mochi, né? Eles têm uma ligação. E esse nickname, esse apelidinho do James, inclusive, é referido na própria via do Twitter do programa. Ou seja, a ligação do James com o fandom army e com o BTS sempre foi muito grande. Os talkshows americanos são sempre iniciados com um monólogo, em que o apresentador vem à frente e ele começa a falar sobre as notícias, as principais notícias do dia, e de uma forma satirizada fazendo várias piadas para iniciar o show. E isso foi o que o James falou nesse monólogo sobre a passagem do BTS na ONU. The United Nations General Assembly kicked off this morning in New York City and it started with some pretty unusual visitors. BTS were there. BTS visited the UN. A lot of people say, why BTS? The world leaders have no choice but to take BTS seriously. At the end of the day, BTS has one of the largest armies on planet Earth. Historic moment. E a internet foi a loucura com isso, gente. Muito descontentamento, principalmente por parte dos ARMYs, principalmente com as piadas feitas pelo James. A partir daqui, gente, se vocês assistem Gabriel Aprioli, vamos pensar um pouco mais com a razão e deixar um pouco a emoção de lado, só pra gente entender o que foi dito. Vamos tentar pensar um pouco com a cabeça das pessoas que escreveram esse monólogo. Será que dá pra entender de onde que vem esse pensamento? De onde que veio pra chegar esse raciocínio? Talvez, né? Se você for um escritor e um comediante de meia-idade, pô, como que as boybands foram vistas ao longo da história? Como commodities pra atrair adolescentes histéricas. Sempre foi visto, assim, todas as boybands na grande mídia e pela massa. Ou seja, se você é um homem que não tem tanto contato assim com o BTS, será que dá pra entender de onde que vem o raciocínio da pessoa achar que o Fender é composto mais por garotinhas, histéricos, lá, lá? Talvez. Talvez. É de bom tom a piada? As pessoas fizeram o para-caso pra entender o que que Fender e o BTS representam? Não. E sobre a parte também que deixa todo mundo meio nervoso, que é sobre serem visitas surpreendentes na ONU, tá, até uns anos atrás a gente não via muitas pessoas do cenário pop sendo convidadas pra falar de política nas Organizações Unidas, muito menos performar ao vivo. Então, vamos tentar pensar com a cabeça de um homem de 50 anos escrevendo esse monólogo? Dá pra gente conseguir meio que tentar permear por que que eles colocaram essas piadas no monólogo? Dá. Dá. Então essas piadas até que poderiam ser vistas como nada demais se fossem outros tempos. Porém, estereotipar homens amarelos e seus fãs numa época de pandemia que trouxe tanta xenofobia pra eles é de bom tom? Não é de bom tom. O BTS provou várias vezes que eles são muito mais do que os leigos veem, sabe? Eles mudam o mundo a cada dia um pouquinho mais, eles chegaram a alcançar esferas que muitas pessoas não conseguem alcançar, eles são respeitados de uma maneira que muitos artistas não conseguiriam ser respeitados há um tempo atrás. É sobre ser capa da revista Times como uma das pessoas mais influentes do mundo, é sobre eles serem os primeiros artistas coreanos a performarem no Grammy, serem os primeiros a receber uma indicação pro Grammy, é sobre serem convidados pra discursar na ONU, influenciando toda uma geração e passando uma mensagem tão positiva ao lado de líderes mundiais, sabe? Eles tinham tanta coisa legal pra falar sobre a passagem do BTS e poderia ser feita com humor, de forma satírica, pegando no pé de certos estereótipos, mas não precisava ser assim, a gente poderia ter tido uma coisa muito mais bonita. O James sempre entregou coisas muito legais com os meninos. A gente sabe que esses programas, ninguém é fã do BTS, sabe? Os meninos são recebidos nesses lugares porque eles são quem eles são. A gente tem que usar a nossa razão pra entender que quem ama o BTS somos nós, é os fãs, então tudo bem. Mas eu acho que eles pisaram na bola porque foi uma oportunidade perdida, principalmente na atual situação do mundo. A gente não precisa ficar satirizando um fandom, porque tem menininhos de 15 anos estéricos. A gente pode falar tanto mais, sabe? A gente precisa que as pessoas se vacinem, a gente precisa que as pessoas mantenham a sanidade, todo mundo em casa há dois anos, todo mundo sem poder viajar, sem poder trabalhar. Tem tanto mais pra falar do que só clicar nessa mesma tecla que boyband são clicados há 20 anos, sabe? Exato, e principalmente porque o discurso dos meninos foi muito voltado pra isso, além de uma coisa muito importante que é o desenvolvimento sustentável do mundo. A gente passa aí há muito tempo por mudanças climáticas, aquecimento global, que são coisas extremamente sérias pro mundo inteiro. E continuar perpetuando esses estereótipos não é bom, principalmente porque a gente tá passando por um momento extremamente difícil no mundo inteiro, em que a xenofobia está se alastrando cada vez mais pelo mundo. A gente precisa conter tudo isso. Sem contar, gente, que foi a terceira vez do BTS na ONU, e eu acho que eles já fizeram tanto por tantas pessoas, que já tá mais do que provado que eles não são visitas incomuns na ONU, e que lá é um lugar que eles pertencem também. Então, assim, a gente achou que foi uma bola fora, mas o que vocês acharam sobre tudo isso? Vocês acharam que não foi nada demais, ou que de fato foi uma oportunidade perdida pro Late Late Show fazer um monólogo ainda melhor, e trazer ainda mais coisas legais sobre essa passagem do BTS pela ONU? Comenta aqui pra gente, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Então é isso, um beijo, tchau!